Olá, está começando mais um Câmara Entrevista e no programa de hoje falaremos sobre a importância da prevenção nas infecções sexualmente transmissíveis, como o HIV e AIDS. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo a professora universitária e também a enfermeira, Marta Souza. Tudo bem, Marta? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço o convite de vocês. É um prazer estar aqui. Marta, então, tu é pioneira aqui em Santa Maria, nesse processo de conscientização sobre a AIDS. Então, conta um pouquinho da tua história resumidamente para a gente. É até estranho, né, ouvir que nós somos pioneiras e que o tempo passou tão rápido. Na realidade, eu me formei aqui em Santa Maria, em enfermagem, né, na antiga UFN, que era FACEN, trabalhei 11 anos no Paraná e lá eu já comecei a trabalhar com a AIDS bem no início da epidemia, que foi em 1986, quando atendi o primeiro caso. Depois eu retornei para Santa Maria em 1995 e ao retornar para cá eu fiquei muito impactada com o número de casos que já haviam na cidade, em torno de 190 casos. e eu fiquei muito interessada em saber o que a Secretaria de Saúde ou o Estado estariam fazendo para a prevenção, né, porque afinal de contas Santa Maria é reconhecida nacionalmente, internacionalmente, por ser uma cidade universitária com muitos jovens e há um aumento de risco, uma vulnerabilidade dessa população. E foi aqui na Câmara de Vereadores, que eu assisti a uma reunião do Conselho Municipal de Saúde, onde havia uma apresentação do número de casos de AIDS. E prontamente eu perguntei, né, o que está se fazendo na cidade para prevenção, como eu posso colaborar, tendo em vista que eu já tinha uma pequena experiência do Paraná. E foi quando eu ouvi, olha, nós não temos verba, não tem pessoal, não tem equipe, era uma chuva de não ter. E a partir desse processo eu digo, não, então, como eu já estava cedida do Estado para o Paraná, para o município de Santa Maria, vamos tentar montar um grupo de voluntários para fazer um alerta, orientar a população. Como não tinha verba, era tudo mais difícil, né, então nós fizemos de tudo, assim, desde vender rosas na rua, a café colonial, a gente trocava, fazia palestra ali na quarta colônia, e elas me davam tortas para a gente vender, e esse dinheiro era todo destinado para a compra de preservativos, material informativo, que dava pouquíssimo, né. Então, eu lembro que nesse ano nós fizemos o primeiro, o primeiro de dezembro, na Praça Saldanha Marim, em 1995, com meia dúzia, assim, de pessoas, né, e pouquíssimo material. O primeiro de dezembro é bom a gente lembrar para o nosso telespectador, que é comemorado, comemorado não, que é uma data que é usada mundialmente para se tratar desse tema, né. Isso. Todo mundo, né, a gente fala na questão do HIV AIDS muito mais nesse, não que seja só nesse dia, óbvio, mas é um alerta, né. Inclusive, esse ano no Brasil nós comemoramos 30 anos do primeiro, primeiro de dezembro. Então, assim, foi muito interessante, porque logo em seguida veio o carnaval, e foi o primeiro carnaval que nós fomos em todos os clubes, com pouquíssimo preservativo. Eu lembro que a gente ia entregar assim, vai usar mesmo, por favor, não joga fora, custou muito caro para nós, né. Então, foi um tempo de muito barulho, a gente saía muito nas ruas de Santa Maria, era uma época muito difícil, porque nós trabalhávamos muito a educação da prevenção de uma forma errônea, eu considero, que era pelo medo, né. Olha, AIDS mata, era aquele terror. Eu lembro de uma passeata que nós fizemos aqui em Santa Maria, todos nós vestidos de preto, com uma vela, né, e passeando nas ruas da cidade de noite, aquela coisa bem macabra, assim. Então, a gente viu que a educação pelo medo não funciona, porque o medo não ter faz usar o preservativo, né. Então, com o tempo nós fomos mudando também as campanhas, eu posso dizer que depois de 34 anos como enfermeira e 32 deles trabalhando direto ou indiretamente com HIV AIDS, eu mudei muito a minha forma de agir, principalmente na área da educação e saúde, e foi a AIDS que me ensinou isso, foi trabalhar com a AIDS que me fez mudar a forma de educar em saúde. Que bacana, Marta. Marta, sobre essa mudança de nomenclatura que aconteceu lá em 2016, né, antigamente se chamava doença sexualmente transmissível, né, DST, agora é infecção sexualmente transmissível. Então, por que que houve essa mudança de nomenclatura? Olha, quanto tempo a gente demorou para se dar conta, né. Na verdade, quando tu fala doenças sexualmente transmissíveis, parte-se do princípio que a pessoa já está doente. Como exemplo a AIDS, né, a pessoa pode estar infectada, mas ela não adoeceu, então é uma infecção sexualmente transmissível. Foi em função disso que em 2016 o Ministério muda, mas muita gente ainda fala DST AIDS, né, porque ficou um termo muito repetido, mas o correto é, são infecções sexualmente transmissíveis. E aí entra outra, que aqui em Santa Maria também está bem grave, que é a questão da sífilis, né, nós temos um número aumentado nos últimos anos de sífilis, inclusive sífilis congênita, o que é um problema gravíssimo de saúde pública. Porque se nós pensarmos, é uma gestante, são nove meses de gravidez, como é que uma mulher passa nove meses, né, sem conseguir tratar, porque há sífilis sem cura? E o tratamento tem em todas as unidades básicas de saúde, e é um tratamento relativamente de baixo custo. O exame tu faz na hora, tem o teste rápido, então... Como é que é esse exame? Hoje nós temos os testes rápidos, né, tanto para sífilis, como para AIDS, como para hepatite. É uma gota de sangue, né, que faz lá na unidade, e minutos depois tu já sabe se está positivo ou não. Então, isso tudo melhorou muito na questão da prevenção das ISTs no Brasil. O tratamento, o diagnóstico, o que nós não melhoramos é ainda a prevenção. Porque a AIDS, por exemplo, continua a doença do outro. Nós falamos para o outro se cuidar, todo mundo fala isso, mas não se cuida. Então, é isso que nós precisamos chegar nesse ponto de conscientização. E, Marta, tu falaste agora há pouco que faz 30 anos que se realizam essas campanhas de conscientização, né, o dezembro vermelho, primeiro de dezembro. De lá para cá, o acesso à informação aumentou muito, né, além das campanhas. Todo mundo sabe que é importante usar camisinha, né, só que aqui em Santa Maria, em 2017, tem uns dados aqui, 185 novos casos no gênero masculino e 110 no gênero feminino. E, nesses casos, a faixa etária é a mais atingida, de 20 a 29 anos. Gente que está sempre com o celular, tem acesso à informação, acesso à internet. Hoje a educação sexual é mais trabalhada que antigamente. Por que que tu acha que ainda existe essa resistência no uso da camisinha? São muitos fatores, né, não dá para simplificar. É uma rede que não adianta só ter a informação. Se nós tivéssemos aqui um grupo enorme de adolescentes, eu perguntasse como passa e como não passa, provavelmente eles iam tirar 10, né, mas não basta tu saber. Tu tem que usar essa informação, tem que chegar nesse ponto de conscientização e dizer sim, eu sou humano e o vírus da imunodeficiência é humana, então eu também posso me infectar. Esse trabalho nós temos feito, assim, ao longo dos anos, nós fazíamos de uma forma muito intensa na época do projeto do Consórcio Intermunicipal de Saúde, que eram uns 32 municípios aqui da região. E eu posso estar enganada, mas nós víamos um engajamento maior, não só das secretarias de saúde, educação, mas da população como um todo. Porque isso não é responsabilidade só de uma ou outra secretaria ou de um ou outro profissional. É uma informação que precisa estar nos pais, nos professores, do ensino médio fundamental, enfim. Tem que ser uma fala mais natural, mas nós ainda temos muito tabu, né. Se nós formos pensar de que forma se transmite, quer dizer, tu vai pensar na AIDS, leite materno de uma mãe infectada, a questão da gravidez, a questão do uso de compartilhamento de seringas ou material infectado, porque passa pelo sangue. Mas a grande campeã ainda é a relação sexual. E quando chega nesse ponto, a gente continua levantando o tapete, coloca e depois eu falo, né. Dificilmente tu tem essa abertura tão falada, né, com os pais ou na escola. Ainda há um certo receio que se tu falar na escola, tu vai estar estimulando o sexo, por mais incrível que pareça, né. Nós estamos em pleno século XXI, 2018, e ainda precisamos dizer da importância. Porque, como eu falei, são temas que se cruzam no momento que nós vamos, e nós temos ali pela UFN, um projeto com o pessoal da medicina. Então, os acadêmicos do quinto semestre do curso de medicina, cada semestre eles vão em uma escola que se cadastra conosco, e nós ficamos todo semestre ali trabalhando com os alunos, com os mesmos alunos nessa mesma escola. E é muito incrível como levanta a questão da violência contra a mulher, as questões de gênero. Então, como é que tu não vai falar em gênero se tu vê que uma menina não consegue, no momento, pedir para usar o preservativo porque ela tem vergonha, né. Então, tem muita liberdade, música, filme, teatro, tudo fala em sexo e sexualidade. Mas, quando nós vamos falar sério, aí tem uma certa, um certo medo de que se tu falar vai estimular. Então, nós temos muito essa hipocrisia na nossa sociedade, infelizmente até hoje, que precisamos desconstruir, né. No momento que uma menina tem a informação, que ela tem consciência do risco que ela corre, não só para uma IST, mas para uma gravidez indesejada, para alguma coisa que ela não queira no corpo dela, quando ela está empoderada o suficiente que ela diz não e que é o que tanto se fala e que não é mimimi, de que não é não e precisa ser respeitado, nós temos trabalhado muito com esse tema e tem tido um resultado bem importante nas escolas, o que nos deixa muito felizes. Esse trabalho também é um trabalho de fortalecimento da autoestima. Da autoestima, é. Nós aprendemos muito a trabalhar com autoestima lá atrás, com esses projetos, que foi o AIDS 2, que começou em Santa Maria em 1999. E eu lembro que naquela época nós tínhamos um projeto com meninas e mulheres que se prostituíam, que o nome do projeto se chamava Você que Sabe Tudo Sobre Sexo, Vamos Falar Sobre AIDS, né. E esse projeto foi muito bacana porque a gente entendeu, com o andamento dele, que eu não podia chegar só para aquela menina que se prostituía e dizia Use Preservativo, né. Nós tínhamos já na época ali, começou o preservativo feminino, masculino, gel. Não é só dar o insumo, é como tu usa, em que situação, como tu usa nessa ou naquela situação, como é que tu negocia com o cliente. E aí nós entendemos que não era essa a necessidade maior delas. Elas tinham medo de morrer, da violência. Então nós fizemos todo um trabalho de autoestima e teve muito trabalho de várias pessoas que são, assim, incríveis nessa história. Sérgio Abaide, que fazia aula de yoga gratuitamente, a Tuninha, com aula de dança do ventre. E no momento que aquela mulher começava a se enxergar como ser humano, ela percebia a importância dela na cadeia e ela passava a se prevenir. Não só para não passar para o outro, mas também para não se infectar ou reinfectar, que isso também é um problema no HIV AIDS. Então nós fomos com o andar dos projetos, aprendendo e reaprendendo todos os dias. Eu acho que isso é muito importante nos profissionais que trabalham com a questão do HIV AIDS, seja da educação ou da saúde ou de qualquer outra área, da publicidade também. É ter humildade para dizer, nossa, olha como eu errei. Como é que eu podia querer ensinar AIDS pelo medo? Ou dizendo que isso era de determinados grupos, né? Porque ela começa pela questão da, ah, é a peste gay. Isso teve, foi horrível, mas teve no início da epidemia. Eram os hemofílicos, eram os profissionais do sexo, usuários de drogas injetáveis. E o que aconteceu? Isso gerou uma consequência, porque as mulheres que tinham parceiro fixo, não se viam nessa epidemia. Os homens heterossexuais não se viam, os idosos. E rapidamente isso veio para essa população. Então, nos mostra todos os dias que o preconceito realmente não nos leva a nada, né? Sim. Marta, tu falaste agora dos idosos. Como trabalhar esse tema com a população dessa faixa etária, né? Que tem tantos tabus, às vezes. E me parece que a incidência está aumentando nesse grupo, né? Tem algum dado para nos passar? Eu lembro que o primeiro resultado, eu fui a primeira enfermeira do COAS, que hoje é o CTA, né? Que era o Centro de Orientação e Apoio Zorológico, que é o primeiro lugar em Santa Maria que dá esse resultado do HIV AIDS, de forma anônima e gratuita e tal. E o primeiro resultado que eu dei para o idoso, eu também choquei. Porque a gente falava muito para adolescentes, para jovens. Então, nós mesmos, nós profissionais, tínhamos essa dificuldade de dar visibilidade à outra população. E depois, outro momento que eu lembro é que quando eu vou trabalhar na Universidade Franciscana, minha primeira disciplina foi para trabalhar com idosos, era gerontologia. E me chamaram para falar com idosos sobre sexualidade. Eu falei, oi? Porque a gente vai atender o idoso, né? E tem essa mania de perguntar se está hipertenso, diabetes, tem isso, tem aquilo. E esquece de ter falado da sexualidade. Nós esquecemos aí do advento do Viagra. Do advento de que hoje, 70 anos, a pessoa está jovem, está viajando, está curtindo. No entanto, na política acima de 60, já é considerado idoso. Então, assim, eu lembro muito dessa fase que nós íamos em vários grupos de idosos para falar de sexualidade. Sim, eles têm, claro, que não é com adolescente, que na quantidade, mas sim na qualidade. E a importância do uso do preservativo. Então, conseguir falar no preservativo feminino para mulher idosa, porque ele é mais lubrificado, é mais adequado. Muitas vezes, mesmo utilizando de medicamentos, não há ereção completa por parte masculina. Então, vai se adaptar mais com o feminino. Então, é cada situação e cada população, tu vai ter uma maneira de trabalhar a educação e saúde. Mas, principalmente, o aprendizado de construir com a pessoa, com aquela população. É muito mais ela que vai nos ensinar de como cuidá-la. Isso foi realmente um dos melhores aprendizados na questão da AIDS que eu pude aprender nesse período todo. Que legal, Marta. E tem algum dado, assim, de Santa Maria sobre o aumento da incidência entre idosos? Olha, nós tivemos agora, no 1º de dezembro, né, eu participei do evento organizado pela Secretaria Municipal de Saúde, aliás, muito bem organizado pela coordenadora Dayana, a Júlia. E o que elas falaram foram dados gerais, que foi muito impactante para mim, saber que Santa Maria hoje está em 35º lugar no Brasil. Isso é muito grave. Isso no geral, né, não só nos idosos. Não, não, no geral. E dentro desse dado, certamente estão os idosos, só que elas não desmembraram. Eu não posso dizer, assim, qual índice desses tem a questão dos idosos, mas certamente eles estão lá. É claro que aqui prevalece muito a questão dessa faixa etária mais jovem, porque é a nossa maior população, né? Se nós formos olhar quantas universidades nós temos, quantas pessoas vêm para Santa Maria estudar, né? A questão dos quartéis, a maior parte são pessoas jovens, então, óbvio que eles vão se infectar mais aqui. Mas não significa que um idoso de Santa Maria não tem risco, né? Se qualquer pessoa tiver uma relação sexual desprotegida, sim, ela corre o risco. Então as pessoas falam, não, mas eu sei com quem eu me relaciono. Não vem carimbado, né? Não tem uma... Antigamente a gente até dizia, ah, tem a cara da AIDS, porque ficou muito aquela questão do Cazuza, a pessoa emagrecia rapidamente, ia a óbito rapidamente. A partir de 1996, o Brasil começa a fornecer, pelo Sistema Único de Saúde, a medicação para todas as pessoas. Então hoje tu não morre mais a AIDS como morreu antigamente. Nós não temos cura, é verdade. Mas tem uma qualidade de vida, sem sombra de dúvida, né? Marta, nós precisamos fazer uma intervalinha e voltamos daqui a pouco falando mais sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Não saia daí! Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. A linha que faz você seguir em frente. Antes, saber quem desmatava a Amazônia não era fácil. Mas agora o Ministério Público Federal utiliza tecnologia de satélite que monitora toda a região, identificando e produzindo provas para penalizar os verdadeiros responsáveis pelo desmatamento ilegal. Acesse amazôniaprotege.mpf.mp.br e consulte se determinada área é alvo de ação judicial. Quem desmata a Amazônia pode até tentar, mas não vai conseguir se esconder da gente. Amazônia Protege. Compromisso com o futuro. Voltamos com o Câmara Entrevista, que hoje está falando sobre as doenças sexualmente transmissíveis, que antigamente era chamada. Hoje são as infecções sexualmente transmissíveis. E falando sobre o tema, está aqui a professora universitária e enfermeira Marta Souza. Então, a Marta estava nos falando no bloco anterior que Santa Maria, um dado bem preocupante, inclusive, Santa Maria é a 35ª cidade com mais número de infectados no país. Então, Marta, quem nunca fez um exame de HIV e AIDS, deve se fazer. Como é que é isso? O SUS oferece? Nós temos, nas unidades básicas de saúde, todas, tem o teste rápido. Então, basta chegar lá, conversa com a enfermeira ou com qualquer outro profissional, peça para fazer o seu teste. Acho extremamente interessante. Porque no momento que faz o teste, normalmente a pessoa se dá conta que realmente ela correu algum risco. E isso pode ajudar ela a mudar um comportamento futuro. Então, acredito que o teste é extremamente interessante. Hoje, inclusive, já é notificado, mesmo quando a pessoa tem o HIV positivo, que antigamente não era notificado, hoje já é. Qual é o interesse do Ministério da Saúde, das secretarias, enfim, dos profissionais, em detectar precocemente o HIV? O tratamento é muito melhor, a qualidade de vida do paciente é muito melhor, a questão da prevenção fica muito mais clara, quer dizer, ele não só passa a cuidar para não transmitir para as demais pessoas, mas para não se reinfectar, porque a cada nova carga viral diminui a qualidade de vida. Por quê? Porque a AIDS é, ela causa uma deficiência no teu sistema imunológico, então tu fica mais suscetível a ter outras infecções. Isso melhora muito, a qualidade do paciente melhorou muito depois da questão do teste rápido nas unidades. Isso já faz um certo tempo que o Ministério disponibiliza, não só o teste rápido, né, mas a questão dos preservativos, tanto masculino quanto feminino, do gel lubrificante, de todas, material informativo não falta, né, inclusive nós ali da UFN temos um projeto em parceria com o Ministério da Saúde, do qual faz parte essa ação do pessoal da medicina. Alguns alunos bolsistas que fazem pesquisas, trabalhos intensos, principalmente com mulheres, né, na questão do sentido de empoderamento dessa mulher para ela chegar e ter coragem de dizer não, sem preservativo eu não vou. É claro que nós estamos forçando aqui, falando mais na transmissão da relação sexual, porque é ainda a grande campeã da audiência, digamos assim. Mas, claro, tem que pensar na questão do material infectado. Hoje isso diminuiu muito no Brasil, que foi uma coisa, eu brinco, que é uma coisa boa que a AIDS trouxe, porque, por exemplo, em 84, quando eu saí da faculdade, as seringas não eram descartáveis, né, eram todas de vidro, a gente quase morria para achar o êmbolo. Hoje não, hoje tudo é descartável, não interessa o lugar. Então, mesmo assim, tem que cuidar, né. Na transfusão de sangue o Brasil também melhorou muito, porque hoje tem os testes no banco de sangue, isso não foi sempre assim. Então, muito no início dos hemofílicos se infectarem, é porque nos bancos de sangue todos doavam, e muitas vezes recebiam o sangue infectado, isso melhorou muito. A transmissão vertical da mãe para o bebê também diminuiu, né, Então, nós precisamos cuidar muito mesmo da relação sexual desprotegida. Nós todos, não é só o outro, é nós todos. E no caso de haver uma relação sexual desprotegida, a pessoa relaxou, não usou a camisinha, hoje o SUS também oferece o retroviral, né. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. É uma coisa que é, assim, era impensável na nossa época, quando nós começamos a trabalhar com a AIDS aqui em Santa Maria, que houvesse isso, né. Eu me lembro que até aconteceu casos isolados, a pessoa, ah, me dá um antirretroviral porque eu não usei. Não tinha, era só risco profissional, por exemplo. Teve um procedimento que tu foi fazer, tu era enfermeira, médico, alguém da área de saúde, e se picou, era avaliado o teu risco e tinha o antirretroviral. Hoje, não. Se a pessoa teve uma relação sexual desprotegida, ela pode buscar, claro, o quanto mais rápido possível, nas primeiras 24 até 72 horas e terá o seu antirretroviral. Não quero aqui falhar na informação, mas acredito que no programa, na coordenação do programa, eles têm essa informação correta dos locais. Mas tem quase certeza que na Tancredo Neves é um desses lugares que fornece essa medicação. Então, há essa possibilidade, né. Então, mal comparando, seria uma pílula do dia seguinte, né, de uma forma diferente. Mas sempre lembrando, existem efeitos colaterais, não é uma água com açúcar, né. Então, evitar, não adianta toda vez que tiver uma relação, ah, eu vou correr lá porque tem antirretroviral, não. É mais uma estratégia de prevenção combinada do Ministério da Saúde, que funciona muito bem, mas funciona muito melhor e a pessoa fica muito mais tranquila se ela usar corretamente o preservativo todas as vezes, em todas as relações sexuais. Esse é o método mais eficaz até hoje, né. Certo. Marta, tu já falou um pouquinho, né, deixou bem claro que a AIDS não tem cura ainda, né. Não. Só o tratamento, né. Como é que se dá esse tratamento? Olha, depende da carga viral, tem toda uma série de exames que é feito, não é igual para todo mundo. O que a gente pode falar é que a qualidade dos antirretrovirais melhoraram muito, né. No início, lá, quando começou o SUS a distribuir, eram muitos medicamentos com vários efeitos colaterais, náusea, tontura, diarreia. Hoje, não. Eles diminuíram em quantidade e melhoraram em qualidade, né. Isso já é um avanço imenso. Então, cada caso é um caso, vai ter que ser avaliado pelo infectologista. Aqui em Santa Maria, o tratamento é no hospital universitário, vai passar pela Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde faz esse encaminhamento. Nós somos modelo para o mundo inteiro, né. Quando falam do SUS, assim, olha, espera um pouquinho, tem muita coisa errada, mas tem muita coisa que funciona. Então, o programa da AIDS, ele é modelo para o mundo inteiro. Eu lembro quando eu estava na consultoria e era um orgulho quando tu chegava em algum outro país ou em alguns lugares que tinham pessoas e fora. dizem, nossa, é do Brasil, o programa da AIDS. Então, nós temos uma parceria muito forte com a França, por exemplo. Se tu abrir o site do Ministério, todo ano abre para irem pessoas para lá para colaborar no programa da AIDS e a gente não enxerga, a gente não se orgulha, né. Então, nós temos, sim, que bater no peito e dizer o Brasil é muito bom na área de saúde em várias questões. Precisamos melhorar em muitas, com certeza. Mas o programa da AIDS é um exemplo para o mundo todo. Certo. Nós falamos bastante sobre a AIDS até agora, né, mas quais outras doenças podem ser ocasionadas pelo sexo desprotegido? Ai, olha, é uma lista, né, enorme. Mas o que nós estamos nos preocupando muito hoje, principalmente na Samaria, é sífilis e a AIDS. Lembrando que a sífilis tem cura, o tratamento é na unidade básica de saúde, tem pelo SUS, é gratuito, mas tem aí o HPV, que tem a vacinação das meninas e meninos, que também já é uma grande prevenção. Tem gonorréia, tem, olha, são muitas e muitas e muitas doenças. O que é importante, assim, ó, sentir qualquer sinal, sintoma diferente, vai no serviço de saúde, né. É importante fazer esse tratamento desde o início. A sífilis, por exemplo, se a pessoa não vai na sífilis primária, logo que ela aparece, ela some, né, digamos assim. Não tem mais, olha, fiquei curado, como eu sou bom, né. Não, ela está ali escondida, ela vai para a sífilis secundária, que é muito mais difícil o tratamento e da mesma forma ela pode ir para a sífilis terciária. Então, o ideal, assim, qualquer saiu do teu normal, busca um atendimento. E isso, assim, falando especialmente mais para a população jovem, né, lembrando que hoje, a partir dos 12 anos, não precisa ir com acompanhante. Porque às vezes eu não quero falar para o pai ou para o responsável, para a mãe, vai no serviço de saúde, procura o profissional e diz, olha, me aconteceu tal coisa, né. Porque nós estamos vendo, assim, o quanto essa relação sexual, ela começa muito cedo. E ela começa cedo, sem a devida prevenção. E aí que vem todas as consequências, né, de uma gravidez indesejada, de atrapalhar o futuro dessa pessoa tão jovem. Nós com tantas universidades em Santa Maria e, de repente, essa pessoa vai ser privada de seguir o caminho dela, uma profissão. Então, é importante se cuidar, assim. E existem muitos insumos na Secretaria de Saúde que estão disponíveis em todos os lugares. E se não, ah, bom, eu não quero ir lá no serviço de saúde, porque eu conheço alguém. As farmácias estão ali com uma infinidade, né, de texturizado, saborizado, colorido, masculino, feminino, para adolescente, tem preservativos específicos para adolescentes. Então, não dá para dizer assim, bom, eu não tinha informação, porque está ali na mão, no telefone. E também tem insumos gratuitamente. Não tem desculpa, né, Marta? Não teria, né, não teria desculpa, senão a gente não estaria dizendo que estamos aí em 35º, infelizmente. Uma tristeza. Marta, assim, para os pais que estamos assistindo agora, que são meio travados, assim, não sabem como abordar o seu filho, o que que tu sugeriria, assim, o que que eles podem fazer para que essa conversa fique mais leve? A partir de que idade tem que ir inserindo essa conversa sobre a importância do preservativo? Eu sempre digo que não tem uma idade, né, quando a pessoa, quando o filho vem, né, e pergunta, ele já sabe a resposta. Ele só quer saber se o pai, a mãe ou o responsável vai ser verdadeiro com ele, daí ele sabe, bom, essa porta está aberta. Se ele disser alguma outra, ela diz, não, essa porta é fechada, eu vou buscar em outro lugar. E, às vezes, esse outro lugar não é tão bacana como dentro de casa. E eu sei que esse papo é difícil para pai e mãe, porque a nossa geração, a minha geração, foi muito mais tabu do que é hoje. Então, assim, nós ali da UFN, por exemplo, estamos totalmente disponíveis. Nós temos grupos para debater com adolescentes, pessoas não só da enfermagem, mas da medicina, da psicologia, de outros cursos que debatem esse assunto. Nós vamos nas escolas. Então, eu posso dizer para os pais que se eles quiserem ir lá na faculdade, conversar conosco, saber os horários dos grupos, como a gente aborda, porque é de uma forma muito séria, muito comprometida. E, certamente, não é só a UFN, a Secretaria de Saúde oferece serviço às outras universidades também. Quer dizer, nós temos caminhos, né? Inclusive, quem sabe, grupos de pais para a gente debater isso, né? Por que não? Mas é importante não mentir para o filho, não ficar com aquele medo, dizer, Não, olha, né? Foi a cegonha, enfim, não. É falar a realidade, porque quando ele vem perguntar, ele já tem toda a informação. Ele só quer saber se essa pessoa vai ser minha parceira ou não. Com constrangimento ou não, é importante abordar esse tema. Não é falando sobre ele que estará estimulando alguma coisa fora de hora. Isso não precisa de estímulo. Eles sabem muito bem quando é a hora e quando não é. O importante é ter essa afinidade com o filho e saber, pode vir buscar ajuda em mim. Sim, eu estou aqui e eu quero te dar informação. Eu acho que no momento que abre essa porta, as coisas ficam mais fáceis. Além da porta dos pais na escola, né? Tu já desenvolveu algum trabalho com os professores e tal. Qual a importância do professor estar bem informado e também saber conversar sobre esse tipo de assunto? É. Na época do projeto, esse dos 32 municípios, um trabalho que funcionava muito bem, que tinha um impacto muito forte, eram as capacitações em micro-regiões aqui do Estado com os professores, né? Porque o professor também, às vezes, fica tímido, foi formado para não falar em sexo e, de repente, o aluno pergunta no meio da aula, fica aquela coisa constrangedora. Então, nós fazíamos muito no formato de oficinas, não era palestras, né? Muito interativo. E foram 11 anos fazendo esse projeto. Então, até hoje, eu encontro professores que relatam histórias e o material era construído de acordo com a realidade das escolas. Então, eram agendas, eram camisetas para gincana, eram bonés, todos eles falando em prevenção. Foi um trabalho muito bonito, que teve um impacto muito forte. E até hoje, quando nós vamos nas escolas com o projeto ali da UFN, nós fizemos agora esse semestre no Colégio Cícero, que é aqui pertinho da UFN, e, assim, o relato dos professores, da diretora da escola nos emociona, porque eu lembro que nós chegávamos, até semana passada nós estávamos lá, nós entrávamos na escola, imagina um grupo de adolescentes que, muitas vezes, não querem nem assistir a aula, eles ficavam, ai, apura, apura, a gente já está esperando na sala, cheguem logo, né? Porque daí tem a questão do acadêmico de medicina, que também é mais jovem, que fala uma linguagem mais próxima. Então, é importante estar nesses ambientes, em todos os ambientes. E é importante também deixar claro que não é, de novo, responsabilidade do profissional de saúde ou da educação, é de todos nós, pais, tios, sociedade, qualquer pessoa precisa falar nisso, né? Nós precisamos desinibir, porque o não falar é que nos traz problema. No momento que eu não falo, e eu puxo muito pelas meninas, porque eu trabalho muito com a questão do gênero feminino, no momento que eu não falo para essa menina, ela não vai saber o que é abuso, o que não é, ela vai entender que aquilo culturalmente ela precisa aceitar, e não, não precisa, né? Ela só precisa fazer o que ela quiser, quando ela quiser. Então, nós ouvimos muito esse relato das meninas, de que não era bem assim que ela queria, e ela acabou aceitando, porque culturalmente a mulher tem que aceitar. No momento que nós chegarmos nesse ponto, certamente ela vai se prevenir muito mais, ela vai se proteger mais. certamente ela não vai ter uma gravidez fora de hora, vai ser mais planejado. Então, é falar, né? Eu sempre digo, tem que falar abertamente sobre AIDS, falar abertamente, respeitosamente sobre sexualidade, sobre gênero, sobre todas essas coisas que se entrecruzam no momento que tu vai prevenir, lá na ponta IST. Sim, muito importante, né? Essa conversa franca com os pais, os professores também estarem preparados, a sociedade toda estar preparada para debater, para conversar abertamente sobre esse tema. Nós estamos nos encaminhando ali para o final do nosso programa, e eu gostaria de deixar um espaço, então, para te falar para a comunidade, sobre a importância do preservativo, ou o que tu julgar importante falar. Bom, prevenção sempre, né? Mas, assim, o que que eu vejo do que que mudou e o que não mudou? Mudou muito. Mudou o tratamento, a qualidade de vida dos pacientes, não tenho a menor dúvida. O que não melhorou foi o preconceito. Continua muito forte, isso é uma morte social que tu impõe para as pessoas. Então, pegue o seu preconceito, né? Jogue fora. E como é que eu jogo o meu preconceito fora? Me informando. No momento que eu consigo entender que não era bem aquilo que eu achava, já melhora muito. Então, eu queria fazer um pedido, assim, muito para Santa Maria inteira, né? Mulheres, homens, todos, todos nós, seja de que gênero for, de que classe social, de que profissão tu atua, mesmo que tu fique em casa, tu é uma mãe, tu não sai. Converse com as pessoas sobre isso. Perca o medo. Tem muito material informativo, tem a internet, tem a televisão, tem programas como esse que chamam para falar sobre AIDS, né? Então, é dar visibilidade ao tema. Por mais que isso incomode, né? É importante. Eu não posso só explicar para escovar o dente, arrumar o cabelo e tal. Eu preciso falar sobre sexo, sexualidade e gênero com toda a população. E não só com adolescentes, né? Com todos nós. A AIDS não é do outro. Pode ser sua, se não se prevenir. Certo, Marta. Muito obrigada pela tua presença aqui no Câmara Entrevista. Ficamos muito felizes com a tua participação. Eu que agradeço a participação. Obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. O Câmara Entrevista fica por aqui. Até mais. O Câmara Entrevista fica por aqui. O Câmara Entrevista fica por aqui.